Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre o gênero narrativo, mas focado um pouquinho aí nessa produção, como produzir um gênero narrativo, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente traz aqui sobre gênero textual. Todo gênero textual tem características próprias e para que essas características sejam percebidas pelo leitor, alguns elementos são importantes na sua construção, sendo assim conheceremos as características do gênero textual narrativo. Na última aula nós falamos sobre o gênero textual, tá bom? Se você quiser se aprofundar, você volta na aula anterior, tá? E todo gênero textual tem característica própria, cada gênero tem a sua característica, tá bom? E o texto narrativo não é diferente. Então o gênero narrativo tem como principal característica o quê? Contar uma história. Então vai partir desse ponto, de contar histórias. Ou apresentar o que é ali? Uma narrativa. Narrativa, narração, contar, falar, né? Então nós temos aqui contos, crônicas, fábulas, novelas e histórias em quadrinhos. Todos esses são exemplos de textos que são narrativos, porque conta ali uma história, tá? Sempre vai apresentar uma história pra gente, tá bom? Então nós temos aqui alguns elementos da narrativa. Então pra ser considerado um texto narrativo, ele precisa ter esses elementos dentro ali, marcado dentro da história, tá? Nós temos que ter o quê? O tempo, que marca o momento em que os fatos acontecem, tá? Então o tempo tem que estar presente dentro da história. Quando foi que aconteceu essa história, né? Por exemplo. O espaço, que marca o lugar onde os fatos se desenvolvem, né? O local onde aquela história está acontecendo, tá? Nós temos também o enredo, que é a trama, e ele tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho, tá? Então o enredo em si é a história, tá? Com início, com meio e com fim, certo? A história em si. Nós temos personagem, porque toda história precisa ter personagem. São seres fictícios da trama que encadeiam os fatos que geram os conflitos e as ações ali dentro daquela narrativa. Então o personagem é que vai caminhar ali dentro da história, levando a gente pra onde o autor quis que a gente fosse. E o narrador ali dentro daquele espaço, ele vai contando aquela história, tá? Porque também é um elemento o narrador. Ele narra a história pra gente. Ele pode ser observador, que vai ser marcado ali pela terceira pessoa. Personagem, ele pode também ser um personagem, que vai estar marcado ali em primeira pessoa. E o onisciente, aquele que sabe tudo dentro da história, tá? O onisciente, né? A gente lembra de Deus, né? O onisciente por quê? Porque sabe de tudo, vê tudo. E assim é esse narrador também, dentro daquela história, tá? E aí como produzir, de fato, um gênero narrativo? E aí a gente começa aqui pelo primeiro passo, que é o quê? Escrever a introdução, iniciar ali a história. Aí aqui você deverá mostrar ao leitor quais são os personagens, qual é o espaço e o tempo que irá utilizar, né? Se vai ser um tempo cronológico, seguindo ali o relógio, né? As datas certinho, ou um tempo psicológico. Se você vai iniciar, por exemplo, contando uma memória de um personagem, né? Um pensamento dele. Se você vai iniciar pelo final da sua história, aí você decide, né? Lembrando que você fará tudo isso implicitamente, contando uma história. Ou seja, não vai estar presente lá no texto, por exemplo, não que seja uma regra, né? Por exemplo, a data, por exemplo, 15 de agosto de 2019. Aí você inicia a sua história. Não é assim. Ela vai estar implicitamente dentro da história, tá? De uma forma ali que a gente consiga identificar o tempo que ela está sendo contada. A forma como ela está sendo contada ali, tá? O segundo passo, escrever o desenvolvimento. Aqui a gente vai fazer o quê? Deve mostrar o quê? Ao leitor, nós vamos mostrar para o leitor o enredo da história. Expondo qual é o conflito dessa história, tá bom? O que vai gerar ali aqueles fatos para que a gente consiga produzir o texto. Então é no desenvolvimento que você vai apresentar isso aí. Apresenta o enredo dela para o leitor, tá bom? Por exemplo, um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. É o conflito, né? Lá no exemplo anterior também tinha um exemplo, tá? Que diz o seguinte, ó. Ele inicia a história dele assim, né? Na introdução. Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Que é a situação inicial. Aí o conflito dela que vai para o desenvolvimento. Um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Que é o conflito ali da história. Aí ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria. Coletando provas de que houve uma armação, tá? Vai dentro desse desenvolvimento aí dessa história. Vamos lá. E o terceiro passo, que é a criação do clímax. Neste ponto em que o leitor já conhece o espaço, o tempo, os personagens e o conflito, você vai elaborar o clímax, ou seja, o ponto alto da história. Por exemplo, em um encontro eletrizante, ele confronta o verdadeiro vilão. E aí chegou a hora de enfrentar ali os dois, né? Aconteceu tudo aquilo, agora é a hora de eles se enfrentarem. Aí o quarto passo é o desfecho da história. Como ela vai ser encerrada. O quarto e último passo é a elaboração de um desfecho para a sua história. Você deverá concluir a narrativa e dar um destino ali para os personagens que criou. Por exemplo, o rapaz recupera sua namorada mantida em cativeiro e consegue provar sua inocência. É o desfecho para essa história, tá certo? Então, a história é bem marcadinha, com início, com meio e com fim, tá? E assim a gente deve pensar na hora de produzir ali o nosso gênero narrativo, nossa crônica, nosso conto, tá? Ou mesmo uma fábula que você for construir, tiver que fazer esse trabalho de produção, você pensa nesses elementos. E aí você vai caminhando dentro da sua história. No exemplo exposto, podemos destacar que nesse caso teríamos vários personagens. Por exemplo, o rapaz, a namorada, que são os protagonistas. Nós temos o vilão, que é o antagonista, e outros secundários, como os policiais, familiares e amigos. Então, dentro dessa narrativa aí que a gente viu agora como exemplo, existem vários personagens. Eles nem sempre estão presentes ali, mas a gente sabe que eles estão, que eles existem lá. Nós vimos o rapaz, vimos o vilão, vimos a namorada. O restante a gente não conseguiu. Vimos os policiais, né? E o restante a gente não conseguiu observar. Porém, dentro, na hora de construir, aumentar ali, eles podem aparecer. Entre as ações, podemos destacar a fuga, a investigação, os perigos que ele tenha passado, os diálogos e até mesmo os pensamentos de todos os envolvidos. Então, essa é a ação que ele vai produzindo ali dentro da história. Toda aquela fuga, aquela investigação que ele fez, tudo aquilo ali é uma forma de ação dentro da história. Como ela foi acontecendo. E o espaço e o tempo ficam por conta de quê? Da imaginação. A história pode se passar tanto na Inglaterra do século XVII, como no Rio de Janeiro do século XXI. Mas isso vai alterar uma série de situações. Se for lá no século XVII, vamos ter que adaptar a história para aquela época. As falas para aquela época. Se já for agora, no século XXI, já é uma linguagem mais próxima que a gente já conhece. Então, fica mais fácil de você narrar essa história ali dentro. Você não vai ter que pensar muito como se moviam, de que forma eles andavam, se tinha carro, se não tinha carro. Tudo isso você vai analisar na hora de construir sua história. Tá bom? E aí fica a critério da gente de pensar no tempo. Se você quer falar do tempo atual ou se você quer falar no tempo passado. Tá? Vamos agora para o exercitando do dia. Vamos lá. Falar um pouquinho ainda sobre essa questão da narrativa. Nós temos aqui, com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Vamos ver aqui o episódio que ele fala. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem em vigário geral o seu colega Joaquim de Oliveira. E aí, dentro desses elementos, lugar, tempo, personagens, fato e o modo, quais desses aí não estão presentes dentro da história? Será que tem lugar nessa história? O lugar onde aconteceu? Tem, né? Ele não quis pagar uma cerveja. Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem em vigário geral o seu colega Joaquim. Então, nós temos aí um lugar de acontecimento. Certo? E o tempo também está presente aí. Matou quando ele? Ontem, né? Personagens, temos o Pedro, temos o Joaquim, né? O fato em si também temos, que é o assassinato aí do Joaquim, o colega Joaquim. E o modo como foi que aconteceu isso aí é que não está claro dentro desse fragmento, dentro desse episódio. Então, o modo em si não está presente aqui nesse episódio. Como foi o desenrolar ali daquele acontecimento, né? Não está presente aí. Nós temos também aqui a questão 2, um texto chamado Chiquinho Azevedo, do Gilberto Gil, que diz o seguinte. Chiquinho Azevedo, garoto de Ipanema, já salvou o menino na praia no Recife. Nesse dia, Momo também estava com a gente. Levou-se o menino para uma clínica em frente e o médico não quis vir atender a gente. Nessa hora, nosso sangue ficou bem quente, o menino morrendo. Era aquela agonia e o doutor só queria, mediante dinheiro, nessa hora vi quanto o mundo está doente. Discutiu-se muito, ameaçou-se, briga. 12 litros de água tiraram da barriga do menino que sobreviveu finalmente. Muita gente me pergunta se essa história aconteceu. Aconteceu, minha gente. Quem está contando sou eu. Aconteceu e acontece, todo dia por aí. Aconteceu e acontece, que esse mundo é mesmo assim. Então, nós temos aqui essa letra de uma canção do Gilberto Gil, apresentada como texto 1, e ela se caracteriza predominantemente por quê? Qual é a característica aqui desse texto? É descrever um acontecimento? Ele está descrevendo o que aconteceu ali? Ele está narrando os fatos? Ele está dissertando sobre essa história? Ou ele está argumentando sobre aquelas ações que aconteceram ali? Ou ele está apenas simbolizando? Você viu ali para simbolizar os fatos ali dentro dessa música? Nós vimos aqui a estrutura diferente do texto em prosa, que ela é feita em versos, dividida por estrofe. Já é diferente de um conto, de uma novela. E aí, será que pode ser considerado? Vamos ver qual é a resposta dele. Ele está aqui, a característica dessa canção é narrar os acontecimentos. Então, ele é um texto narrativo. Observe que ela é diferente dos outros, de um conto, de uma fábula, de uma novela. Ela é diferente, a forma de escrever é diferente, porque ela está marcada em versos. Enquanto, geralmente, os textos narrativos são escritos em prosa, com marcação de parágrafos e tudo ali. Então, aqui na alternativa B, nós temos a resposta correta. Na letra de música em questão, é predominante o gênero que é narrativo, pois ela conta uma história. Portanto, ela vai apresentar um narrador-personagem. Como ele diz ali, quem está contando sou eu. O narrador se colocou dentro da história, em primeira pessoa. Além de personagens como Chiquinho Azevedo, um menino, Momô, um médico e o próprio narrador. Nós temos o enredo também, que é o afogamento, e o espaço, que é a praia, está certo? Ali em Recife. Então, gente, é isso, tá bom? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí